Item 27, processo 48.500.461.2014.81. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do auto de infração número 14 de 2013 emitido pela Arce, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para apurar irregularidades relacionadas ao programa Coelci Plus. Diretor relator, doutor André Peptoni, informa que há pedido de sustentação oral. Mediante o auto de infração 14 de 24 de maio de 2013, nossa conveniada no Estado do Ceará, a Agência Reguladora de Serviços Públicos e Delegados do Estado do Ceará, a Arce, aplicou na Coelci multa de R$ 843.235, decorrente de fiscalização realizada para apurar a continuidade de implantação do programa Coelci Plus. E as não conformidades registradas são as seguintes. Foram duas. Primeiro, criar obstáculo ao fornecimento das informações para a equipe de fiscalização, o que resultou numa multa de R$ 74.327,00. E segundo, entre 30 de setembro de 2009 e 12 de fevereiro de 2010, a Coelci manteve com a empresa EN Brasil, a associação para a prática de atividades estranhas à sua concessão. E violou, diante disso, o disposto na causa primeira do contrato de concessão. Ele foi atribuído pela nossa conveniada uma multa de R$ 768.907,00, o que totaliza um alto de infração de R$ 843.235,00. Inconformada com a multa, em 6 de junho de 2015, a Coelci protocolou recurso administrativo contra o alto de infração. E após os trâmites na agência estadual, em 9 de janeiro de 2014, a Arce, em juízo de reconsideração, manteve o alto de infração. Em 17 de janeiro de 2014, a agência estadual remeteu os autos para a ANEL. E em estado a se manifestar, em 14 de dezembro de 2015, pela nota técnica 222, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade recomendou a se manter o alto de infração. E com o processo já em meu gabinete, também instei à Procuradoria Federal da ANEL a se manifestar. E essa o fez por meio do parecer 10 de 2016, de 15 de janeiro, que analisou juridicamente o processo e opinou pelo não provimento do recurso interposto pela Coelci ao relatório. A sustentação será feita pelo Dr. Raimundo Tarciso Dias Costa Júnior, representante da Coelci. Excelentíssimo, senhores diretores, senhor secretário, senhor procurador, os presentes aqui nesse auditório e os nossos aí internautas, boa tarde. Como já foi dito, meu nome é Tarciso, Tarciso Costa, sou engenheiro eletricista, especialista em regulação e estou aqui representando a Coelci para poder, nessa sustentação oral, colocar as nossas rações para os quais esse alto de infração deve ser cancelado. Bom, para iniciar, antes de passar para a apresentação, eu gostaria de fazer um breve histórico dos fatos assim que circundaram esse alto de infração, essa fiscalização, enfim, todo esse processo. Gostaria de colocar que isso se deu, por uma determinação dessa agência reguladora, de que a Coelci deveria, no ano de 2009, findar suas atividades aí do programa Coelci Plus. Logo em seguida, foi determinado também para essa agência que a Arce deveria fiscalizar essa finalização, esse processo. Nesse interim, o grupo Endesa entendeu que, por meio de uma nova empresa não regulada, intitulada EN Brasil, desculpa, mais conhecida como Prático, de poder também fazer parte aí desse mercado não regulado. O grupo Endesa Brasil, à época, tinha geração, distribuição, mais de uma distribuidora, e, assim, entendeu também que poderia fazer parte desse mercado. No início de 2010, como eu já tinha citado, a Arce iniciou essa fiscalização, e um fato interessante que, quando dá a colocação aí da notificação, nós, vamos falar um pouco mais na frente, nós colocamos as informações, todas, inclusive, as que não eram necessariamente nossa responsabilidade para compor o processo. Em seguida, claro, no ano seguinte, 2013, foi colocado aí o Autoinflação 13, em 2014, nós, em juízo, de também poder estar se manifestando, quando o recurso, nós fizemos o primeiro recurso a Arce, e o segundo recurso é que presta a casa para a ANEEL. Como também já foi colocado, em 2015, aí tivemos a nota técnica dessa agência reguladora, e agora, em 2016, o parecer da Procuradoria, e agora, na semana passada, obtivemos também acesso ao voto. E, diante de todo esse processo, e observando tudo aquilo que estava posto, e está posto, na realidade, dentro da pasta que compõe o nosso arquivo COELC, que deve ser exatamente igual ao que compõe os autos do processo, estamos aqui para iniciar essa nossa sustentação oral. Bom, sobre o encerramento das atividades do COELC Plus, A fiscalização da Arce, que ocorreu em 2010, tinha um objetivo específico, conforme está aí posto, eu vou até ler, que foi posto no Autoinflação de 2013, ou 14 de 2013, a Companhia Energética do Ceará, vinha dando continuidade às atividades antes praticadas por meio do COELC Plus. Então, a gente entende que essa fiscalização tinha o objetivo de verificar se realmente isso era verdade, se isso ocorria realmente. A Arce constatou, a partir das demonstrações financeiras da COELC, que as atividades da COELC Plus foram encerradas. E aí a gente extraiu esse texto do próprio termo de notificação de informação que a gente forneceu, e essa informação foi colocada quando da instrução, quando das requisições de documentos. E ela, assim, textualmente, até para ler o que foi posto pela Arce, ela diz que foi solicitada ainda a cópia dos relatórios da COELC, intitulados in releasing, um relatório interno. COELC cita que houve redução de 61,8% em torno de 17 milhões de reais em outras receitas, o que refletia principalmente o decréscimo das vendas dos novos produtos e serviços, novos negócios oferecidos pela companhia, tendo em vista a suspensão do serviço do postifólio do COELC Plus pela ANEEL. A partir de setembro de 2009, e a consequente migração dos mesmos para as novas empresas de soluções, aí que a gente já comentou, a ANE Brasil ou Prático. Portanto, disso se depreende que a COELC cumpriu o determinado planel em 2009, e encerrou as atividades do programa COELC Plus, e dessa forma estaria cumprido os objetivos da fiscalização. Então, todavia, aí, como também já foi relatado através do voto, a ASSE lavrou aí a não conformidade N1, que nada mais foi do que... porque a COELC criou o obstáculo da fiscalização e multou aí por torno de 74 mil reais. Nesse interim, a ASSE, no intuito de apurar se de fato a atividade do COELC Plus teria migrado para a ANE Brasil Prático, exigiu que a própria COELC obtivesse documentos comerciais, financeiros, societários dessa empresa, ou seja, documentos que não necessariamente, conforme a gente cita a seguir, estariam sobre o domínio da concessionária. Esses documentos, refere-se a uma empresa que, embora pertençam ao grupo acionista, ao controlador, a COELC não possui acesso, na época não possuía acesso a eles, embora, inclusive, no próprio relatório de fiscalização, a ASSE tentou, porque a gente tinha esse relatório, mas isso não se configura em realidade. E, nesse aspecto, a própria COELC se orientou que a ASSE poderia também obter esses documentos da própria ANE Brasil. Mas, de forma proativa, a própria COELC solicitou à ANE Brasil, ou Prático, conforme queiram, a autorização e esses documentos para entrega à ASSE. Isso foi feito através da nossa manifestação ao termo de notificação. não satisfeita com o fato de a COELC não mais exercer as atividades do COELC Plus, a ASSE multa a COELC por ter supostamente criado obstáculos à fiscalização. Ou seja, pelo que a gente está pondo aqui, essa penalidade considerada inadmissível deve ser cancelada. Em seguida, seguindo aí o descrito no alto de infração, a ASSE também nos multou por permitir que a empresa aí no Brasil ficasse instalada na sede da COELC. Bom, a ASSE constatou, e está posto aí nos autos, que a Prático estava na mesma edificação onde se localizava a sede da COELC, e com base somente neste fato, concluiu equivocadamente que a COELC não teria deixado de praticar as atividades do COELC Plus. Bom, como a gente sabe, o nosso fiscal tem a discricionariedade de poder investigar mais se tiver alguma dúvida. E se ele o tivesse feito, teria verificado que a edificação não pertence à COELC, e sim à sua fundação. E que a COELC, e no caso a IN Brasil Prático, alugavam independentemente áreas dessa sede, que não sei se algum de vocês conhece, é uma sede bastante extensa, com pelo menos quatro ou cinco prédios. E que cada empresa exercia suas atividades em locais independentes, sem qualquer interconexão, e isso também pode ser verificado, tendo em vista que não foi posto pela ASSE, aí nos autos do processo, nenhuma conexão que ela possa ter verificado. Bom, dessa forma, no tocante a essa penalidade, resta evidente que a ASSE valeu-se da premissa equivocada. Ali é a realidade dos fatos que podem ser, inclusive, verificados nos autos desse processo. Sob o fundamento que a COELC supostamente estaria praticando atividades do COELC Plus, coisa que a gente pode observar, inclusive, nas palavras transcritas do próprio texto da ASSE, que estão colocadas aí no primeiro slide, não ser realidade. Ou seja, também estamos aqui solicitando que esta penalidade seja cancelada, por ser inadmissível. Bom, é o que temos para o momento. Muito obrigado pela atenção. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 10 de 2016, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar que as não conformidades foram devidamente comprovadas pela fiscalização e corretamente tipificadas nos artigos da 63 de 2004. Recepciona-se o recurso administrativo, pois preenchido os pressupostos legais de admissibilidade recursal. Em relação ao mérito, a não conformidade 1 decorreu do fato de a COELC não ter fornecido, senhores diretores, quando solicitado pela fiscalização, informações e documentos, em especial, o contrato social da EN Brasil Comércios e Serviços Limitados, empresa do grupo Endesa. A distribuidora alegou não possuir o documento. A ASSE demonstrou, porém, que a concessionária teria necessariamente conhecimento do contrato social da EN Brasil. A COELC requereu desconsiderar a infração ou converter em advertência, sustentando que sempre buscou colaborar para o bom andamento da fiscalização e que ocorreram alguns imprevistos e percalços totalmente compreensíveis diante da complexidade da matéria objeto da fiscalização. De fato, é uma matéria bem complexa. A COELC Plus trouxe grandes debates e pareceres aqui no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica, mostrando, e a conclusão é que é completamente inapropriado a empresa prestar esse serviço. Não tem fundamento o argumento da COELC de dificuldades de encontrar o material requerido pela ASSE. A atuada já sabia quando ocorreria a fiscalização, portanto, deveria ter separado a documentação relacionada ao objeto desta e, segundo a Procuradoria, a apresentação, mesmo que tardia, não exime nem elide de sua conduta. Assim, a irregularidade está confirmada, pois, apesar de a concessionária ter procrastinado a entrega do material solicitado, a ASSE conseguiu concluir a fiscalização. Então, ressalta-se que a não conformidade N2, discutida a seguir, foi originada a partir da averiguação de tal documento. Então, considerando que a empresa era parte da relacionada, vai-se para a não conformidade N2, que, por sua vez, foi caracterizada pela constatação de que, entre 30 de setembro 2009 e 12 de fevereiro de 2010, a COELC manteve com a AN Brasil a associação para praticar atividades estranhas à concessão, infringindo a vedação disposta no contrato de concessão. A COELC alegou que, embora a AN Brasil estivesse constituída, não houve exercício de atividades comerciais pela empresa no período citado pela ASSE, e que sequer estava instalada em suas dependências, mas sim na Fundação COELC Seguridade Social. Segundo a ASSE, a COELC permitiu que a empresa AN Brasil ficasse instalada na sede da concessionária naquele período, exercendo assim, no interior de suas instalações, atividades empresariais estranhas ao contrato de concessão. Ao analisar o caso, a Procuradoria sinalizou que a legislação setorial veda a prática de qualquer atividade estranha ao objeto da concessão pública, pactuado com o Poder Concedente, executando-se quando autorizado previamente pela ANEL, desde que o contrato de concessão permita. O contrato de concessão firmado com a COELC, que é o de número 1, 98, possibilita sim a execução de outra atividade, mas há requisitos que devem ser seguidos pelo concessionário, como comunicar o seu intento ANEL antes de firmar qualquer contrato, contabilizar em separado das receitas adividas desse novo serviço e visar a moticidade tarifária. Isso está discriminado na cláusula 1ª e na 4ª subclausula da cláusula 1ª. A COELC não requeriu autorização prévia ANEL para tal atividade, motivo pelo qual está correta a identificação da irregularidade, devendo ser mantida a infração, e eu peço venha ao colega que fez a sustentação oral para dizer que inadmissível é a COELC insistir com o COELC Plus, depois de todo o trâmite daquele processo original aqui na ANEL. Verifica-se nos autos que, no cálculo da multa, foram valorados todos os dados pertinentes, sem se desconsiderar dos argumentos do agente. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.000.461.2014.81, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELC, contra o autoinflação nº 14.2013, aplicado pela ARCE, decorrente de fiscalização para apurar irregularidade relacionada à COELC Plus, e no mérito negar-lhe o provimento para manter a multa de R$ 843.235,69, que deve ser recolhida na forma da legislação vigente ao voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretora decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela COELC, contra o autoinflação nº 14.2013, aplicado pela ARCE, decorrente da fiscalização para apurar irregularidade relacionadas ao programa COELC Plus, e no mérito negar-lhe o provimento, mantendo a multa, então, aplicada no valor de R$ 843.275,69. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.